E exatamente, tem o Paraná também, tem muito lugar. Só dar um alô aqui, o perfil do oficial da NFL, a NFL Brasil está aqui com a gente assistindo. Opa, abraço. Eles te mandaram uma pergunta, se você tem um favorito para o jogo de domingo. Fala para a gente o jogo de domingo, como é que está? Vocês querem segurar até o final para eu falar o palpite? Não, vamos falar do Super Bowl. Vamos falar do Super Bowl. E eu tenho que falar como não é tão diferente o futebol do futebol. Lógico que é diferente o autoesporto, mas tem muitos nuances parecidos. Mas vamos lá. Não perde o raciocínio, porque eu tenho um colega que ele gosta muito. E aí ele sempre falava, não, é que é a final do Super Bowl. Mas o Super Bowl é a final, exatamente. Só para deixar claro, pode fazer. É a final. Seria equivalente a falar a Copa da Copa do Mundo. Isso. É a final. Super Bowl? Vamos lá. O que a gente tem? Para quem, óbvio, eu sei que na audiência tem muita gente que ama o futebol americano, que sabe a linha ofensiva inteira do time de core, mas provavelmente deve ter pessoas que vão assistir o VOD e que estão assistindo, que gostam de futebol ou de basquete e querem se aprofundar. E eu sei que o alcance de vocês é um canhão. Então, que bom. A gente tem, nesse Super Bowl, o Manchester City contra o PSG só com o Mbappé. Quem é o Mbappé? É o Mahomes. É um cara jovem, absurdamente talentoso e com potencial de ganhar muitos títulos. O City aqui é o melhor elenco da NFL. É o Philadelphia Eagles. Então, esse Super Bowl, ele tem esse caráter muito interessante por causa disso. Foram as duas melhores campanhas da temporada, com o melhor time da temporada, absurdamente completo, para achar defeito no elenco do Philadelphia Eagles dar trabalho, contra a grande estrela da liga. E quem que é o quarterback do Eagles? O Jalen Hurts, que é uma história maravilhosa de superação. É um cara que chegou no auge no universitário, jogando em Alabama, que é a potência do futebol americano no universitário. Só que na final, ele começou a jogar mal. E aí, ele foi substituído por um Calouro. E aí, ele vai para o banco no ano seguinte. E aí, meu amigo, se você vai para o banco na final, o outro cara que entra, Calouro, é campeão, você vai para o banco, você não vai para a NFL. Acabou. E ele lidou aquilo de terno, com uma classe, uma ética profissional impecável. Termina o ano, ele pede transferência, que nem tem aqui no Brasil transferência de faculdade, mas no caso, se transfere para jogar em outro time. Ele se formou, pede transferência para o Oklahoma, e no prêmio de melhor jogador da temporada, ele é o segundo colocado. Chega o draft, todo mundo, Jalen Hurts, ele não passa muito bem a bola, ele corre. Segunda rodada, terceira rodada. A minha nota para ele era início de terceira rodada. Ele é escolhido na segunda rodada, que foi até uma escolha polêmica por Philadelphia. Porque Philadelphia já tinha o quarterback titular, o Carson Wentz, que estava nos seus momentos complicados, estava um tumulto, ele e o treinador. Termina a temporada, ele no banco, o treinador, só faltou sair na porrada com o Carson Wentz, manda o treinador embora, o Doug Peterson e o Carson Wentz. Ano passado, temporada passada, 2021, o primeiro ano do Jalen Hurts. Trancos e barrancos, assim, sabe? Tipo, dores de crescimento, fortíssimas. Pô, o Jalen Hurts passou na bola, etc, etc. Mas o cara é tão batalhador e ele tem uma ética profissional tão foda que o cara, assim, recebeu reforços, tem um elenco muito forte, tem uma linha oficial muito forte, mas ele melhorou muito como passador. Resultado, os Eagles tiveram a melhor campanha da Conferência Nacional, estão no Super Bowl e ele duelou semana a semana com o Patrick Mahomes para ser o MVP da Liga. Caramba. É uma história fantástica do Jalen Hurts, eu sou muito fã do caráter da pessoa de Jalen Hurts, porque poucos quarterbacks passam por essas adversidades, de tomar tanta pancada e não flopam de vez. Ele foi tipo massa de pão, quanto mais bateu, mais o cara cresceu, cara. Então, esse é um cara que você vê ele no vestiário e tal, aí ele entra no cara do puxel, o Jalen Hurts é puxel, ele puxa o time para cima e isso é uma coisa que eu admiro muito. Contra, e é o melhor elenco da NFL, contra o Mahomes, que é o mágico, que é o mago, que assim, parece videogame, cara. É tipo quando você maximiza 99, seu personagem lá, é o Mahomes. Caramba. É França e Argentina? Hã? É França e Argentina? Não, eu pensei em... a minha analogia seria City e PSG, mas o PSG sem o Messi, só com o Mbappé, que aí teria o jovem, talentoso e tal. Pode ser França e Argentina, pode ser, acho que é uma analogia boa também. Mas o Mbappé está saudável? Está mais ou menos, não, está 90%, 85%, mas seria a França e Argentina, é o melhor elenco contra o Messi. E aí, o que vai acontecer? Não sei, não sei. Poucas vezes, tanto que eu falei, o favoritismo nas bolsas de apostas, etc., é de um ponto para a Filadélfia, é muito raro a gente ver isso, porque é campo neutro, geralmente o time da casa ganha três pontos na NFL de favoritismo. Pô, por quê? A mais, porque, cara... Porque você acabou de falar que só ganhou uma vez o time da casa? Não, não, não no Super Bowl, num jogo qualquer. Tá, num jogo qualquer. Porque, cara, o estádio de time americano é um bagulho. O estádio de Kansas City está no Guinness como o estádio mais barulhento do mundo. Caramba! Não é dos Estados Unidos, é do mundo. E em setembro agora... Aliás, tem histórias bem legais das viagens que a gente fez. Eu fui para Seattle fazer semana 1 e o estádio do Seattle Seahawks é o segundo estádio mais barulhento do mundo. Cara, é uma coisa inacreditável. É uma coisa inacreditável. Esse pessoal nunca foi na Arena do Corinthians, não, cara? Cara, eu não sei. Tem que pegar um decibel lá, um decibelmômetro, sabe como chama, e medir lá em Taquera, mas... Na Arena do Searo, até o ferro... Ele é construído para isso. É, é. Bate o pé para fazer barulho. Que louco. Teve uma jogada há mais ou menos 10 anos do Marshall Lynch, que o barulho foi tanto que os sismógrafos na região detectaram um terremoto. Caramba! É bizarro, assim. Que louco. O meu ouvido, depois de fazer o jogo, ficou apitando um dia inteiro. Assim, eu acordei com o ouvido apitando. Do estádio tremer nível o Morumbi antes da reforma. Tipo, quem foi no Morumbi antes daquela reforma que teve quando vendeu o Denilson e tal? Eu era 5 anos mais eu lembro. De tremer, assim. Cara, um barulho que... É uma turbina de avião, assim. É muito bizarro. Então, por conta disso, geralmente o time da casa tem... Leva 3 pontos de vantagem. Você suporta isso aí. É só na cerveja? Aí ou tem plug de... O quê? Para assistir ou para fazer a transmissão? Não, os dois. Sei lá. Cara, é cara a cerveja lá, hein? É. Cerveja em estágio, essas vezes. É cara, cara. A gente foi num jogo de beisebol, depois que entregou todos os boletins, etc. Foi eu, a Aria, a nossa produção. Aí foi lá, peguei latão e tal. Aí passei. Quem converte não se diverte, né? É, não pode. Converteu. Aí estou lá assistindo. Aí eu peguei o celular, assim. Nossa, quanto foi essa cerveja? Aí eu abri o aplicativo do banco. Duas cervejas, R$144,00. Meu Deus! É que para a gente lá o barato já ia ser muito caro. Aí eu virei assim para falar. Se eu tomo 10 cervejas, eu vou sair com R$1.000,00 de prejuízo, tá ligado? Mas é isso. Na transmissão você está tão no fluxo, você está com um plugue, que você meio que não, acho que não fica tão, não é problemático, vamos dizer assim. Mas voltando para o Super Bowl, eu tenho um palpite. A minha razão, porque eu sou muito racional, muito, muito, eu dou as minhas emocionadas aqui, caiu uma alegriminha quando eu li a minha mãe, mas eu sou muito racional. A minha razão disso pela Philadelphia Eagles, porque é o melhor elenco da NFL, a defesa dos Eagles é melhor que a defesa dos Chiefs, mas aí vem a intuição, porque esporte não é ciência exata. Se esporte fosse ciência exata, eu não teria a melhor graça. E eu já fui mais com a razão antes. E eu, ao passar dos anos, como alguém trabalhando com isso e vivendo isso, eu fui desenvolvendo, acho que, uma intuição um pouquinho mais forte, não sei. Eu não vou conseguir apostar contra o Mahomes. Assim como na Copa eu não consegui apostar contra o Messi depois de toda aquela caminhada para chegar na final. E esse elenco de Kansas City, eles vão se doar 4.000% depois desse maluco jogar machucado do jeito que jogou. Ele vai machucado correndo. Então eu vou de Kansas City por três pontos, espero que seja um jogo disputado, mas o cara é monstro. Eu, sinceramente, nesse momento, por mais que eu goste muito da história do Hurts, o elenco dos Eagles é o melhor da liga, o Mahomes é... Porque, sabe qual o problema? Se fosse NBA, que é melhor de sete, aí eu iria com os Eagles, assim, sem muito problema. A questão é que nem a final da Copa do Mundo, cara. A NFL... Por que a NFL brilha tanto na audiência nos Estados Unidos? Porque quando você vai dormir, isso é uma frase que o Everaldo sempre usou, você vai dormir sabendo quem classificou. Não é série melhor de cinco, melhor de sete, como no NBA, no hóquei e no beisebol. É jogo único. Então uma final de conferência, que é semifinal, dá 50 milhões de pessoas assistindo nos Estados Unidos. O Super Bowl passa de 100 milhões, porque começou a transcender do esporte. Virou algo que nem eu estava falando do futebol aqui no Brasil, que você precisa saber quem é o Hendrick, o Ascaeta, o Gabigol. Você precisa saber socialmente para viver no Brasil. Nos Estados Unidos, você precisa assistir o Super Bowl para viver socialmente, porque no dia seguinte você vai falar isso. e vira um evento cultural. É o dia que mais se consome comida nos Estados Unidos. Aí os shows estão lá para isso mesmo, né? Para atrair o máximo de audiência. Não é qualquer coisa. É Katy Perry, Lady Gaga, Rihanna, Rolling Stones, Paul McCartney. É uma exposição também para esses artistas, queiram ou não. Então, transcende.